Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Chegando em São Paulo agora e me deparo com o senador Teomário Mota, fazendo mais uma... É difícil adjetivar isso, mas vamos tentar ser suave. Uma marmotagem, uma sacanagem, uma imbecilidade, tentar ser bem suave nessa hora. Com relação à Venezuela. Bom, anteontem, ele esteve na Venezuela, foi recebido com honras pelo chefe de estado e presidente a quem ele chamou, o Nicolás Maduro. Chegou como chanceler do Maduro, foi recebido no Palácio de Miraflores e disse que estava ali. E aí vem a parte mais grave, vem a parte mais grave. Ele disse que estava ali, representando o governo Bolsonaro e as Forças Armadas. Agora a pergunta é a seguinte, quem passou a procuração para Teomário Mota? Ele solicitou um avião da FAB e o avião não foi, logicamente, fornecido pelo Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro negou que ele utilizasse o avião da FAB. Ele parece que não comprou a passagem até a fronteira e ali ele subiu no avião de Nicolás Maduro. Foi até a Venezuela com o avião de Nicolás Maduro e voltou de carona com o avião do ditador narcotraficante de Nicolás Maduro. Agora hoje, ele como presidente da Subcomissão de Relações Exteriores, recebe o corpo diplomático do Nicolás Maduro no Brasil, os recebe com honras, com toda honra, como se o Brasil aceitasse Nicolás Maduro como chefe de Estado da Venezuela. Quando todos nós sabemos que Jair Bolsonaro já reconheceu o Juan Gaidó como legítimo presidente da Venezuela. Aí agora, eu queria saber, quem foi que deu autorização? Quem foi que disse até o Mário Mota que ele pode representar as Forças Armadas e o nosso chefe de Estado como ele foi na Venezuela? E dizer ainda que estava lá para estabelecer acordos bilaterais em nome do governo para a abertura da fronteira. Uma coisa, o Brasil nunca fechou a fronteira para a Venezuela, quem fechou a fronteira foi a Venezuela com as organizações paramilitares do Maduro. Lembrando, gente, que eles estão com quase mil presos políticos. É gravíssimo isso. É gravíssimo. Eu fiz uma nota de repúdio, encaminhei para toda a imprensa e simplesmente nenhum jornal mandou a matéria para o ar. O que as imprensas de São Paulo, a imprensa do Brasil, têm contra falar claramente que Nicolás Maduro não é o representante mais da Venezuela? É uma falta de respeito, é grave, é uma falta grave de democracia. Eu já passei todas as informações para o chanceler ministro Ernesto Araújo, que esse senador Zeco do PROS de Roraima acha que pode representar o povo brasileiro, o nosso presidente da República e as Forças Armadas. Onde já se viu falar em nome das Forças Armadas. Então, eu acho que a represália aí tem que ser grave, tem que ser forte. E o duro de tudo isso é saber que a gente não pode contar com o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez eles estão esticando a corda. Mais uma vez eles esticam a situação e colocam a gente numa situação de revolta, de revolta para que a gente possa ter uma reação dura, né? Ter uma reação descontrolada, ter uma reação impulsiva. E agora ele chamou e recebeu, com honras de Estado e etc., como presidente da Subcomissão de Relações Exteriores. Ele recebeu duas pessoas que fazem parte do Corpo Diplomático do Maduro, que estão com as contas congeladas, sem receber nenhum centavo desde novembro na Embaixada, que é onde acontecem as reuniões da CUT, MST, MTST. É lá na Embaixada da Venezuela, onde a trama da esquerda brasileira se faz, se desenha. É muito mais grave do que vocês estão imaginando. E mais do que isso, a Receita Federal precisa agir imediatamente. E eu vou contar por quê. A Venezuela está comprando insumos do Brasil, como arroz, feijão e etc. Não é para as pessoas que estão passando fome, antes fosse. É simplesmente para aqueles que continuam defendendo a ditadura narcotraficante do ditador Nicolás Maduro. E estão pagando esses insumos com ouro, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de arrecadação de impostos. Pode isso? Ou a Receita Federal tem que fazer alguma coisa? Espero que faça o mais urgente possível. E estão fazendo tudo isso. Sabe quando eu falo esticar a corda? É a corda da... Quando a gente fala esticar a corda, é a corda das instituições. É o que liga, o elo entre as instituições. Eles estão fazendo isso para provocar. Provocar uma reação do nosso presidente Para poder agir de uma maneira inescrupulosa. Talvez eles não... Jair Bolsonaro nunca agiria de uma maneira inescrupulosa. Na verdade, eles estão agindo de uma maneira inescrupulosa. Mas é para poder tentar atingir o Bolsonaro, para que vocês tenham a impressão de que o Bolsonaro não está tendo pulso. Quando, na verdade, o que ele está tendo é pulso. É diplomacia, é tranquilidade, serenidade. Quando você é chefe de um Estado, você tem que evitar ao máximo a guerra. O Exército Brasileiro está evitando ao máximo uma guerra, um rompimento entre as instituições. E vocês têm que entender isso. Eu estou lendo aqui o que a Diegnes Cunha falou e é mais ou menos isso. Todo esse assunto que eu estou falando para vocês é de anteontem para cá. Quer dizer, ainda está acontecendo. O ministro Néstor Araújo está vendo uma forma de responder isso para o teu Mário Mota. Mas eu acho que cabe a nós, eu, vocês, primeiro, não esticar mais a corda. Não aceitar provocação. Não forçar o Bolsonaro a responder. Estou vendo aqui um monte de gente listar. Artigo 142, artigo 142. Pessoal, vocês têm ideia do que pode acontecer com o governo Bolsonaro se ele chamar o artigo 142? Vocês têm ideia que para poder fazer isso a gente tem que estar numa situação que realmente não tem mais condições? Ainda existe condição, ainda existem formas. Formas legítimas, democráticas, tranquilas. Até porque o artigo 142 seria legítimo e democrático também. Mas não é o caso ainda. É o que eles querem que Bolsonaro faça. Eles querem provocar para que a gente reaja de forma impulsiva. É por isso que eu estou aqui pedindo calma. Vocês acham que toda essa armação entre STF, deixando todo mundo revoltado, a CCJ acontecendo o que aconteceu, hoje a audiência pública do pacote anticrime acontecendo o que aconteceu. Não sei se vocês viram, meu vídeo está aí. Da forma que eu tive que responder. Eles praticamente diziam que policial tem que ir para a cadeia e criminoso tem que ser livre. Chamaram o pacote anticrime do Moro de tragédia. Tudo isso daqui, junto com o teu Mário Mota indo para a Venezuela e fingindo que é chefe de Estado, tudo isso é uma provocação. Mas a gente tem que aguentar. Firme, forte, como a Jodicélia falou, orando. Obrigado, Roberto. Eu estou tentando me movimentar entre o pacote anticrime e a CCJ. Eu não sou membro da CCJ e eu nem titular, nem suplente. E eu estou tentando me dividir entre o pacote anticrime, porque eu sou a deputada que foi dito hoje, por alguns estudos, que eu sou a deputada que mais está defendendo o pacote anticrime do Moro dentro do Congresso. E, ao mesmo tempo, estou tentando cobrir a CCJ nos momentos que a gente não tem outra coisa. Mas o apoio ao presidente não pode faltar. Não pode faltar de maneira nenhuma. A gente já convocou a população há alguns dias, tem gente dizendo que a gente não convocou. Teve manifestação dia 7 de abril, foi uma grande manifestação. Agora, vocês também precisam ajudar. Nas redes sociais, pelo menos. Ir até a rede social do teu Mário Mota, falar o que ele tem feito. Ir até a rede do presidente da República, Planalto, e apoiar o presidente. Eles querem justamente que vocês se afastem do nosso presidente Bolsonaro. E é o que a Noemi falou. O Bolsonaro é o presidente. O nosso presidente Bolsonaro é um estrategista. Amanhã eu vou estar com os generais do comando do Sudoeste. Vamos conversar sobre isso. Já pedi orientações estratégicas da inteligência do Exército. E a gente vai conversar melhor. E as pessoas, Diégenes, que estão, se vocês virem deputados da base, criticando a reforma da Previdência, critiquem esse deputado. Porque isso é falta de espírito de corpo. Isso é falta até de conhecimento. Porque qualquer um que tenha visto uma explanação do Paulo Guedes, se convenceu. E teve muito deputado que não foi na explanação do Paulo Guedes e está aí reclamando, dizendo que não conhece a Previdência. Bastava ter ido. Tá bom? Então, pessoal, um grande beijo. Espero que vocês entendam que eu preciso me dividir. Eu preciso estar no pacote anticrime. Muita gente aí me criticando porque eu não estou na CCJ. Pessoal, eu nem sou membro da CCJ. Então, eu estou tentando cumprir o meu papel onde eu sou membro, que é no grupo de trabalho do pacote anticrime. E lá, quase não tem gente de direita. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Espalha o vídeo para a gente poder entender melhor toda essa situação.